Todos quietos, atenção, partida para o quinto par do programa, partida foi boa, um chefe de ataque que vai tomando a ponta, mas de vantagem de uma paleta meio curto para Gênio correndo em segundo com o Mr. Ju na terceira posição e lá por fora Coronel Gastão tomando a quarta, terceira e também já forçando a segunda colocação. Gênio ao ponteiro, Coronel Gastão passou francamente para a segunda e em terceiro o Mr. Ju, em quarto um chefe de ataque que vai sendo forçado pelo Deberto Montes, depois com o favorito Ivan Lendel, já trazendo junto com ele o Obreiro. São apenas 700 metros para o vencedor, lá pelo lado de fora Coronel Gastão vai forçando, vai tomando a ponta vai tirando uma cabeça de vantagem para Gênio com o Mr. Ju correndo na terceira posição Gênio lá por fora, força quarta, terceira, segunda, já trazendo o Obreiro com ele Obreiro vai forçando, tomando a ponta, deixando em segundo por dentro o Mr. Ju pelo meio da raia melhor Ivan Lendel, contando a curva e entra uma pera reta final e é o natural Ivan Lendel vai botando do lado dos ponteiros, já vai tirando uma paleta lá por dentro, vai voltando sempre o Mr. Ju e pelo meio da pista Coronel Gastão e vem aberto o Obreiro. São 300 para o espelho, Coronel Gastão vai dominando, vai tirando o pescoço para o número 7 de Ivan Lendel, brigam os dois por dentro o Coronel Gastão, por fora Ivan Lendel, brigam os dois e estão empareados cabeça com cabeça e Ivan Lendel tem vantagem, volta por dentro o Coronel Gastão sensacional, por fora Ivan Lendel, por dentro o Coronel Gastão, Coronel Gastão agora vai se despedindo, tira o pescoço, vem o Corvo, cruza uma faixa final. Vitória para Coronel Gastão segunda posição Ivan Lendel, depois ou The Best of Montes ou Mr. Ju Iago Toebi Vitória para Coronel Gastão, número 4, com Iago Toebi o preservou ao máximo na primeira parte do percurso e venceu por meio corpo de vantagem ao Ivan Lendel. Em terceiro, The Best of Montes, meia dúzia, no complemento da quadrifeta Mr. Ju, número 1 Aplano O que é isso?